Embora eu repita aqui que se fosse o contrário, seria uma desgraça para muita gente aqui, certo? Mas para mim, eu quero que vote pedindo informações da estrutura, de todas elas, certo? Entrei lá no dia 1º de janeiro de 2017, saí de lá agora, tranquilo em relação a tudo que está lá, senhor presidente. Fizemos ela mecanizar, estruturando para que ela andasse para economizar, para fazer mandilha de 120 reais para comprar de 300, para fazer piso de 12 reais para comprar de 30, para fazer tudo isso produzido lá. Então eu quero dizer que a superseguição com a minha pessoa não vai funcionar, tá certo? Porque meu Deus é maior que o seu, tá certo? Não vai funcionar, tá certo? É de interesse seu, particular seu, e não tem problema nenhum. A bancada é para votar a favor do requerimento. Para a infraestrutura, vocês votam a favor do requerimento. A favor. A que todo mundo aqui nessa casa me conhece. Todo mundo aqui me conhece. Sabe o tanto que eu sou inteligente, burro e idiota. Eu fui idiota quando eu roubei a mim para dar aos outros. Para dar... Você vai ouvir, eu ouvi você, você vai ouvir. Certo? Então, eu quero colocar isso aqui, senhor presidente. Para votar, para aprovar, tá certo? Para aprovar. Essa superseguição chula de gente que você fez parte de grupo, tá certo? Que você fez tudo para ajudar. Eu quero aqui aprovar o requerimento para a infraestrutura aqui. Para a infraestrutura. Para aprovar mais uma vez a água grande, que eu sou uma pessoa preocupada com o trabalho, que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de produzir. Antes de atender o pedido do vereador Carlinho, eu queria só fazer uma colocação ao vereador. Que independente, não votar ou não votar, as suas... Os requerimentos não entrarão na votação da vossa concessão. Porque a vossa excelência sabe que nós fizemos aqui, já conversamos, que todos os documentos, eles serem incluídos e seguidas colocados na pauta. Então, se vai entrar em vista, ou o princípio de vista, agora eu já deixo certo a vossa excelência, que na vossa concessão, os documentos serão lidos, e em seguida a gente vê o que vai entrar em votação. Então, o princípio de vista estão atendendo o princípio da bancária, a minha oposição, o princípio de vista coloca o meio de votação. O princípio de vista aprovado, permanece sentado, a pauta levanta o favor. O princípio de vista aprovado, o projeto retirado de pauta. Como a gente tem a sessão, eu queria ver com o vereador, realmente se vão fazer o outro da segunda. Então, se vai fazer, faça a extensão dos vereadores aí, para o seu... Música 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 Obrigado. 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 Há seis coisas que o Senhor odeia e acerta a sua alma a domina. Pés altivos, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue do sede, testemunha a falsa que profeta mentiras e os que semeiam poderes de irmãos. Há seis coisas que o Senhor odeia e acerta a sua alma a domina. Pés altivos, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue do sede, testemunha a falsa que profeta mentiras e os que semeiam poderes de irmãos. Aqui está escrito o livro da vida Esse livro aqui da vida Esse livro que você pode se esconder dele A gente se esconde E não vai resolver Esse livro dos que dizem que são crentes Dos que dizem que não têm fé Mas mentem e se escondem A gente se esconde de Deus Pois bem, volto aqui mais uma vez Para colocar a questão Do trânsito da economia mundial Volto a enfatizar O PIB do mundo É de 80 trilhões de dólares Os Estados Unidos A China O Japão e a Alemanha É verdade Vamos fazer um projeto de mexer na Câmara Acabar com a diária E mexer na Câmara É diária que não é nessa Câmara Que parece que é um mês inteiro O PIB do mundo São 80 trilhões de dólares A China O Japão e a Alemanha Tem a metade da riqueza do mundo A metade O restante sobra para mais de 50 países O prejuízo calculado O primeiro prejuízo calculado na economia mundial É de 2 trilhões de dólares 2 trilhões de dólares 2 trilhões de dólares É toda a riqueza do Brasil É todo o Brasil Colocado com pacote vendido Com tudo que ele tem E para que os senhores tenham noção Do que é 2 trilhões de dólares Mais ainda Os Estados Unidos Que tem 25% da riqueza do mundo Que tem 20 trilhões de dólares De PIB Tem duas empresas Que valem o Brasil A Eico E a Amazon Só duas empresas Essas duas empresas São uma riqueza do Brasil Desse país De brasileiros Que não cuidam dele Que não tem amor por ele Que não ama essa pátria Desse país De políticos Que adoram criar fundo de reserva Para dar dinheiro aos outros Desse país Que não cuida da educação Uma educação De péssima qualidade No geral Nós somos a educação Da França Dos anos 40 Nós somos o retrocesso Do mundo De educação O engenheiro brasileiro Que trabalha no Japão O engenheiro brasileiro Que trabalha nos Estados Unidos Por essa política Uma aplicada Dessa política de grupo Dessa política de família Dessa política triste Que só quem pode ser candidato É a família É os filhos É o irmão É o pai Ninguém pode ser mais Essa política tem que ser mudada Porque o livro da vida Diz isso Coloca isso Coloca a verdade Que tem que ser praticada a verdade Praticada a verdade Todos nós temos desejos Todos nós Somos falíveis Somos mortais Mas nós temos que ter Responsabilidade social Para o próximo Responsabilidade social Isso aqui Não é a casa Que representa o povo Não Isso aqui é uma casa De arrumação Aqui é arrumação Não arma para se estar bem Não arma para o outro lado Não arma para o meu grupo Isso é uma casa De arrumação Isso não representa o povo Em lugar nenhum do mundo Não é só isso não São diversas Que representam O Congresso Nacional Não representa o povo Que não representa É indigno É por isso que eu digo E disse aquilo que é Primeiro que você lê Em 2017 Deus não faz parte Desse negócio Deus não está aqui Deus não está aqui Não está Uma coisa conveniente Propositiva Armada Sem sentido Porque o mundo O mundo vai passar Por uma das piores Crises financeiras Dessa história Uma das piores Crises financeiras Dessa história Que vai passar Pode escrever Prepare-se Diga suas famílias Guarde seus idosos Trante os dentro de casa Trante os idosos dentro de casa Eles são as primeiras pessoas Que morreram com a epidemia Se você não cuidar Eu estou falando aqui Com responsabilidade Eu não estou falando aqui Com orgulho próprio Eu não estou falando aqui Por mim não Se eu for eleitorial Eu não vou do mesmo jeito Para mim Do mesmo jeito Do mesmo jeito Eu não tenho político Ou profissão E quem me conhece Sabe disso Não quero isso aqui Para mim Meus filhos não votem Na tua grana E nem irão votar Eu não quero Meus filhos misturados Com tanto crack Com tanta cocaína Eu guardo eles Nem guardadinho Para proteger Esse mundo malvado Perverso É um direito meu É um direito meu Que me assiste Então meus filhos Tem que votar Minha mãe não vota aqui Meus pais não votam aqui Não pisei um dia no cartão Para transferir um título Um dia Para transferir um título Porque eu respeito A cidadania Quem tem que eleger É o cidadão E se aproveita da oportunidade Da fraqueza dos outros É porque é fraco Não tem capacidade Tem que ter coragem De enfrentar as outras Tem que ter coragem De enfrentar Tem que ter coragem De dizer E quem está fazendo isso Esse é o posicionamento Meu como cidadão E volta a dizer O requerimento É o secretário do cartão Todos vão votar No requerimento Tá certo? Quer mais gostar ao senhor Não sei o que o senhor pensa não Eu Era do irmão Ká A palavra É 10 minutos Senhor presidente Colegas vereadores Colegas vereadoras Servidores da casa Saudar aqui Carlos O Bloco de Agua Popular Que está transmitindo A oportunidade De todos Terem informação Do que está acontecendo Nesta sessão Por conta Que Da pandemia A sessão está Sendo fechada Não está sendo aberta Ao público Mas Carlos Parabéns Por dar essa oportunidade Às pessoas A participar Da sessão Vivo Nas suas casas Senhor presidente Eu quero Aqui primeiro Dizer Para a vossa excelência Que eu espero Que o que se espera De um presidente De um poder legislativo No caso da Câmara de Vereadores Que se posicione Que se posicione Que se exige a respeito Por esta casa Principalmente pelo meio dela Porque Como é que eu Falo tudo isso Qual o vereador Que me antecedeu Aqui e falou Da Câmara de Vereadores E quero ser Quero ser candidato Novamente É o mesmo É uma hipocrisia É o que nós ouvimos aqui Por isso Eu refudio As palavras Do ato Irresponsáveis Do vereador Ademar Do qual Aumenta Se deu Aqui na minha fala Eu quero Agora Continuando Minhas palavras Falar Do fato A gente sabe Que estamos Num momento De preocupação Num momento Triste Que o Brasil E o mundo Está passando A questão Do coronavírus Esse vírus Que vem Matando Pessoas No mundo inteiro E que é um momento É um momento De reflexão De a gente Parar De a gente Ficar em casa De a gente Orientar os nossos É um momento De nos cuidar E cuidar Para todos os nossos Nosso familiar Nossos amigos E da população Que a gente representa Esse é o momento Da gente fazer isso Porque a gente sabe Que Lá com a Grande Graças a Deus Não tem nenhum caso Mas a Petrobras Já teve Graças a Deus Eu tenho um caso Curado E Pumbi Teve dois casos Recuperados Já Salgueiro Hoje Foram confirmados Já três casos Então a gente sabe Que A gente pede a Deus Mas sabe Que lá em Londres Está numa cidade Cortada pelo ABM Uma cidade turística Uma cidade Com empresas Que trabalham Vessas pessoas de fora Então o risco É constante Por isso que O cara todo Cuidado Realmente é pouco A gente tem Vindo aí Decisões Importante Do governo federal De se sensibilizar Com o trabalhador Com o trabalhador Autônomo Dando uma bolsa De 600 reais De 200 reais Quando a mãe É a responsável Pela Pela renda Da casa Quando a mulher É responsável Pela renda Da casa Nós vimos aí Todos os dias Temos nos jornais Que o governo federal Tinha de sentir Para as empresas Para não permitir Deixando inclusive Que ele possa Cortar a carga horária 25% 50% 75% E o governo federal Irá Complementar o salário Desses trabalhadores Para que os mesmos Não passem Nessas cidades Nesse momento Crítico Que estamos passando Mas infelizmente Professor Lavar Vossa excelência Como professor Que é Já foi Trabalhou Como professor Contratado Com o estado Por diversos anos Sabe muito bem Do que eu vou falar aqui Infelizmente O município Está indo na contramão Do que está Se orientando O governo do estado Do governo federal E ele Não quer aqui Nem vou Comparar Lagoa Grande Com nenhuma outra cidade Não Porque eu sou vereador De Lagoa Grande Nós somos vereadores De Lagoa Grande Não somos vereadores De outra cidade E aí o município De Lagoa Grande Cancelou os contratos Dos professores De todos os professores Até o mês de junho E aí os professores Vão ficar Sem salário Durando 90 dias Imaginem Uma crise como essa Nós sabemos Que tem muitos Pais e irmãs de família Que a única renda Era esse salário E aí você se pega De surpresa Nesse momento É E ficar sem renda Numa vereadora rosa Porque a gente sabe Que muitos deles Já tinham feito Feira do mercado Muitos deles Precisam Do Do Pagar o aluguel E aí Como é que ele vai chegar No final do mês E pagar Com razão dos compromissos E mais pior ainda Os compromissos Tudo bem Pode chegar Todo no mercado E dizer Olha Não posso pagar hoje Pode chegar Tudo na casa Não tenho como pagar hoje Porque eu estou desempregado Mas como é que ele vai fazer Uma nova feira Como é que ele vai fazer Uma nova feira Para se manter E manter os seus filhos Então É lamentável Essa situação Que Essa atitude De qual o município Tomou A gente Poderia Reposir pela metade A carga horária Se ela comparar Com os municípios Poderia fazer isso Reposir pela metade Porque o recurso A gente sabe Que a receita Do estado Do país Diminuiu E o repasso Do EFM Com isso Diminui É preciso pela metade Porque os repasses Da educação Esse não diminuiu não Os repasses Da saúde Esse não diminuiu E aumentou O que o governo federal É Repassou A partir de agora Pelo A repassão Pelos próximos 90 dias 51.015 reais Para Saúde Para o hospital Justamente Para o hospital Se preparar Para Para Receber pacientes Infectar Tão Córmula Vírus Então Não justifica Cancelar 100% Dos contratos Se diminuir O EFPM Embora Boa parte Desse pagamento Dos professores É pago Com recurso Do Fundeb Boa parte É com dinheiro Do Fundeb Então se diminui O EFPM Reduzir Pelo menos Pela metade Para que Esses professores Juntamente Com seus familiares Pudessem Ter pelo menos O mínimo O mínimo Para sobreviver Durante Essa pandemia Que está aí Assolando Maltratando O país O mundo inteiro Então são essas Minhas palavras No mais Que Deus abençoe A todos Que nos livre Todos nós Dessa 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 Desse vírus Que livre Nossos familiares Nossos amigos Todos E toda a população Não só de lá Grande Mas do mundo inteiro Aqueles que ainda Não foram infectados Presidente Estou de ordem Estou de ordem Estou de ordem Olha Eu fui citado Na tribuna Por mim Responsável Senhor vereador Eu vou estar aí Para o Doutor O Doutor Profupado Com você Profupado Com a eleição Os votos Os votos Os votos Os votos Votem quem quer Entendeu Se você está aí E quer ser candidato Se você está aí O seu candidato quer além de permite Eu direi que permite Assim como permite A você também Certo E assim Os votos Votem o que ele quer Ele quer Se você quiser votar Em imposto O que ele quiser Ele vota Direito dele Os votos Certo E assim Não estou colocando Aqui uma palavra Que não deixe Em nenhum momento Irresponsável Tá certo, eu não entendi, entendeu? Então sim, eu gostaria de se policializar para o responsável. Eu não sei o responsável. Eu sou. Eu já fui muito idiota, mas o responsável não sou. De acordo com o regimento, atendendo o pedido de vista do vereador Carlinho, então nós teremos a próxima sessão, daqui a cinco dias últimos, para que venha votar o projeto. Até a próxima quinta-feira, a sessão, lembrando-se que a sessão não vai votar o pedido de vista que foi aprovado hoje. Então, se não nos faz o mesmo horário, na próxima quinta-feira a gente conversa isso. Então, não havendo nada mais, pessoalmente, encerrando a sessão, marcando a próxima para o dia 16.